Olá, pessoal! Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, curte, comente e compartilhe, nos ajudem aí. Falou? Vamos para a notícia. Carlos Maia tinha planejado juntar toda a sua turma da vila e os demais convidados para uma festa lá na casa da Barra. Ele queria voltar com mais um dos seus quadros para surpreender todos os seus seguidores. Mas foi surpreendido por essa notícia de que o seu sogro, o pai de Lucas Guimarães, havia falecido. Isso mesmo, ele estava gravando lá com os amigos, incluindo os cunhados, quando comunicou a morte e disse que iria interromper a noite de comemoração. Ele até postou, dando satisfação aos seus seguidores, falando, Gente, sei que todos estavam esperando por tudo isso, por todas essas brincadeiras. Juntei todo mundo para fazer você sorrir, mas, infelizmente, o seu sogro, o pai de Lucas, Ele tirou seu pai do sofrimento. E dos meninos, acabou de falecer. Por favor, peça muitas orações e carinho com todos eles, que não está sendo nada fácil tantas perdas como o Lucas e seus irmãos vêm sofrendo. Desculpa, mas não tem como continuar a casa da Barra agora, disse Carlinhos Maia. Lucas Guimarães e a família não se pronunciaram ainda sobre a morte. O influenciador e os irmãos perderam a mãe, Thelma Guimarães, recentemente, e também teve a perda da avó, né? Como vocês sabem. E a mãe morreu agora em agosto, em 2021, após passar por uma cirurgia no coração. Estava se recuperando na UTI. Então, o pai de Carlinhos Maia, ou melhor, o pai de Lucas Guimarães, ele estava internado em uma clínica, pois havia voltado a beber e estava tendo várias convulsões, em que eram emocionais, né? Que surgiram também essas convulsões emocionais depois que ele perdeu a sua esposa. Que Deus livre de toda maldade, toda inveja, toda traições, todos os perigos, todos os homens. Amém. Peço muito, irmãzinha de fato.